Fala Otacos, Maiko na área, trazendo aqui mais um vídeo para vocês e antes de começar, mano, se inscreve no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e só vem! E bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para vocês o quadro dúvida dos fãs e ao mesmo tempo teoria dos fãs, já que eu estou juntando tudo, estou trazendo aqui dúvidas que vocês deixam nos comentários e ao mesmo tempo teorias, pois o quadro fica bem legal, ok? Então, mano, caso você queira participar, já comenta aí a sua teoria ou dúvida relacionada ao mundo do Dragon Ball que eu posso responder no próximo vídeo. Só que antes também, lembre de deixar o like, bora pôr a meta de 7 mil likes para esse vídeo, eu sei que vocês conseguem. Então, mano, papoca o like aí, 7 mil likes até amanhã que eu trago outra dúvida dos fãs ainda essa semana, ok? Então, vamos lá, compartilhe para seus amigos, eleve o seu ki e só vem! A primeira pergunta de hoje foi do Leo Almeida, ele perguntou o seguinte, Será que Frost pode ter a transformação Godin do Frieza? Bom, essa de fato é uma teoria muito forte, pois tudo aponta que Frost treinou antes de vir para o Torneio do Poder, E pode ser que ele adquira uma transformação similar ou talvez até igual a de Frieza, pode ser que ele fique verde, cinza, sei lá, mano. Mas pode ser que ele seja um pouco diferente da transformação de Frieza, pode ser que tenha o mesmo poder, no entanto a cor seja diferente. Ou talvez pode ser igual, já que no universo 6 as transformações foram iguais, eles ficaram com os cabelos amarelos, assim como os Saiyajins do universo 7. Então, pode ser que não alterem em nada, ok? Então, vamos aqui para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi do John Kennedy Gomes Souza, ele perguntou o seguinte, Por que Yantia tem uma cicatriz na cara? Pois bem, meus amigos, um certo dia o nosso jovem Yantia, ele estava treinando em grupo com 3 dos seus amigos, Só que cada um decidiu ir para um lado, Yantia foi para um lado e os seus amigos foram para o outro lado. Aí então, Yantia começou a treinar e ele resolveu adquirir uma nova técnica. Ele estava querendo adquirir uma nova técnica para poder usar no torneio. E a técnica que ele adquiriu foi aquela bem famosa que ele usa até hoje, aquela técnica lá dos lobos, que ele dá um ataque e que aparece uns lobos. E para adquirir essa técnica, claramente ele teve que treinar com lobos de verdade. E no meio desse treinamento, um lobo acabou dando uma patada na cara dele e fazendo essa cicatriz na cara dele. Então foi assim que o nosso deus Yantia adquiriu essa cicatriz na cara, ok? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi do Malakoff Leon. Ele perguntou o seguinte, Será que depois do torneio, Goku vai lutar contra Jiren novamente? Bom, possivelmente sim. Se Jiren sair vivo do torneio do poder e não acontecer nada, com certeza Goku vai lutar contra Jiren novamente. Já que todas as pessoas que Goku lutam uma vez, ele acabou lutando outra vez. Como Frieza, Majin Buu, Vegeta, enfim. Todos esses caras aí, ok? Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi do Lucas Leite. Ele perguntou o seguinte, Quem é mais forte, Kaibi ou Goten? Bom, essa pergunta daí é muito fácil de responder. Claramente Kaibi é muito mais forte que Goten. Já que Kaibi, além de ser mais velho, quase sendo um adulto, ele também treina praticamente todos os dias. Já que ele participa de uma patrulha lá do Universo 6, que acaba combatendo vários inimigos. Ou seja, Kaibi, ele fica em constantes guerras. Ele todo dele fica lutando lá no Universo 6. Já Goten não. Goten fica estudando, fica brincando, etc. E também Goten é muito mais novo que Kaibi. Então, tem essa diferença aí, ok? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi do canal OtakuZin. Ele perguntou o seguinte, Se o Goku pedir para ressuscitar todos os Universos, assim também poderá reviver os Universos dos Anjos 13 ao 18? Bom, eu acho isso muito improvável, já que pensa bem comigo. Só o fato de Zarama reviver todos os Universos destruídos no Torneio do Poder, já é um feito um tanto impossível, já que é muito difícil você viver vários Universos. Imagine você restaurar também todos os Universos destruídos por Zeno-Sama antigamente, sendo que faz mó cota que eles foram destruídos. Para mim, isso seria exigir demais do Super Xelong. Eu acho que nem mesmo ele conseguiria fazer isso. Mas se ele conseguir, de fato, o Poder de Zarama é infinito, tá ligado? Então vamos aqui para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi do MTS Dezousa Game. Ele perguntou o seguinte, O que acontece se o Pilar descer totalmente e ainda tiver mais de um participante em pé? Bom, se isso acontecer de fato, vai ser com o Goku e Jiren. Lá na final do Torneio do Poder, sabemos que apenas Goku e Jiren vai ficar de pé lutando até a morte. Até a morte não, até um derrotar o outro ou jogar fora da arena. Mas enfim, vamos supor que o Pilar desça e acabe o tempo do Torneio. Para mim, Zeno-Sama vai pegar e desqualificar essa regra, eliminar essa regra do tempo. Já que Zeno-Sama quer ver luta, ele não importa com as regras do Torneio, como ele fez lá com o Mestre Kami. Então para mim, se de fato o Pilar descer totalmente, Zeno-Sama vai aniquilar essa regra, vai tirar essa regra do Torneio do Poder. Ok? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta e a última pergunta foi do canal SS. Ele perguntou o seguinte, Tem a possibilidade de Jiren matar Goku no Torneio do Poder? O que aconteceria? E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos até a próxima. Fui, Otakus!